Música Olá, boa noite. 85 mil alunos da rede pública municipal de ensino amanheceram esta quarta-feira sem aulas. Os professores interromperam as atividades para reclamar do salário baixo recebido pela categoria. Com o peso da responsabilidade de educar nas mãos, os docentes querem não apenas melhor remuneração, mas também condições que eles chamam de mínimas para dar aulas. E isso inclui segurança em sala de aula e alimentação para as crianças. Sem isso garantido, os braços cruzados vão continuar por tempo indeterminado. Esse é um dos destaques da edição de hoje, que vai mostrar também. Sem dinheiro em conta, a Prefeitura de São Luís atrasa pagamento de quem trabalhou no carnaval de passarela? A apresentação dos homens à Força Nacional de Segurança. Na cidade que recolhe mais de 1 milhão e meio de toneladas de lixo todos os dias, a expectativa para a implantação de um centro de tratamento de resíduos sólidos. E ainda, no Dia Nacional da Adoção, descubra como você pode adotar uma criança e doar amor. Quarta-feira, véspera de feriado de Corpus Christi, oportunidade que muita gente tem dentro de casa para fazer aquela faxina, jogar entulhos fora, limpar a casa toda como se deve. Para outros, é a chance de pegar aquele bronze na praia, consumir água de coco, tomar aquela cervejinha, relaxar. Aí você se pergunta, qual é a relação entre essas duas atividades? A produção do lixo. Pois é, você já parou para se preocupar com a quantidade de lixo que você produz todos os dias, e não só no feriado? E mais do que isso, você se preocupa com o destino desse lixo? Mesmo sabendo que a maior parte das pessoas vai responder não a essas perguntas, não custa lembrar a importância do destino correto dos resíduos sólidos. E a capital maranhense vai ganhar, em uma semana, o primeiro centro de tratamento de resíduos sólidos que tem como meta tratar dos resíduos domiciliares. A repórter Raíssa Alves nos mostra agora como vai funcionar esse processo de compostagem. A lei que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos é bastante atual e contém instrumentos importantes para permitir o avanço necessário ao país no enfrentamento dos principais problemas ambientais, sociais e econômicos, decorrentes do manejo inadequado dos resíduos sólidos. Entre as medidas, a prevenção e a redução na geração de resíduos, tendo como proposta a prática de hábitos de consumo sustentável e um conjunto de instrumentos para propiciar o aumento da reciclagem e da reutilização dos resíduos sólidos. Bom, e o caminho para isso é o investimento em novas iniciativas. Algumas delas estão vindo da iniciativa privada. No Maranhão, o Centro de Tratamento de Resíduos, o primeiro do Estado, vai ser inaugurado em junho. E logo na primeira etapa, o lançamento desse incinerador, uma inovação para o Estado. Ele tem capacidade para queimar 800 quilos de resíduos por hora, que viram cinzas. Esse processo apresenta a vantagem de reduzir bastante o volume de resíduos. Além disso, destrói os micro-organismos que causam doenças, contidos principalmente no lixo hospitalar e industrial. Segundo o presidente da empresa, responsável por trazer essa tecnologia, até as cinzas que resultam desse processo podem ser reaproveitadas. No nosso caso, nós trouxemos uma tecnologia para o Maranhão inovadora, que é um tratamento térmico com toda a garantia do monitoramento dos seus processos, de que nós não agrediremos em momento nenhum a natureza. Nós faremos a incineração dos resíduos contaminantes, como seringas hospitalares, luvas cirúrgicas, restos de material contaminante com sangue. Agregados a isso também nós temos da indústria, latas de tinta, de óleo, EPIs contaminados com óleo, com graxa, que são resíduos de manutenção. Nós pegaremos isso, colocaremos no nosso forno de incineração, executaremos a incineração e reduziremos a matéria em até 99%. O que restar, que é em torno de 1% a 2% dessa matéria que nós iremos incinerar, nós faremos análises químicas aqui mesmo no nosso centro. A indústria ainda terá outras duas etapas com processos importantes na destinação do lixo. Sabe quem agradece com a aplicação de todas essas medidas? A natureza, principal prejudicada ao longo dos anos diante da destinação incorreta dos resíduos sólidos. E alguns outros avanços podem entrar nessa lista, como o fechamento do aterro da Ribeira. Antes, o lixo produzido em São Luís era descartado no local que recebia cerca de mil toneladas de resíduos sólidos por dia. Após a desativação, os resíduos passaram a ser descartados na central de tratamento de resíduos. E instalada no município de Rosário, a 60 quilômetros da capital. Agora, a etapa é sensibilizar os grandes produtores de lixo, como grandes empresas, hospitais, faculdades e outras, que a responsabilidade por destinar os resíduos é de cada um. O descarte errado do resíduo acaba gerando contaminantes, bichos, animais, insetos, acabam contaminando leito de rios, acabam assoreando rios. Então isso é uma agressão muito grande à natureza. O legislador, cada vez mais, tanto federal como estadual, municipal, vem buscando alternativas e vem apertando cada vez mais os licenciamentos, a concessão de licenciamentos e buscando alternativas para que se agrida menos à natureza. A cada dia mais o processo produtivo aumenta, a população aumenta, o processo produtivo aumenta e, consequentemente, a contaminação aumenta e a quantidade de resíduos gerados aumenta. Então, se não tivermos medidas auxiliares, medidas que venham a agregar junto ao poder público para o atendimento dessas cadeias, fica muito difícil para o poder público, sozinho, dar conta da solução desse problema de resíduos. É interessante a proposta, não é? Mas vale lembrar o seguinte, em média, cada um de nós, cidadãos maranhenses, produzimos cerca de 1,4 kg de lixo todos os dias. Agora, imagina isso, multiplicando aqui em São Luís pela quantidade de habitantes, 1,014 mil habitantes. A soma da quase 1,5 milhão de toneladas de lixo é muita coisa, então essa conscientização sobre a produção e o descarte correto do lixo é mais do que necessário. E o município de São Luís também está trabalhando na conscientização dos seus moradores e colocou em prática o projeto de reciclagem com a implantação de ecopontos. Essa é a Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de São Luís. 14 pessoas vivem unicamente da renda gerada aqui, que não chega a 500 reais. O material vem de algumas empresas e de órgãos públicos que selecionam devidamente seu lixo. Sim, a gente trabalha na coleta do resíduo sólido, que é os materiais recicláveis, que é o papelão, o plástico, a garrafa PET. Além de gerar empregos, a simples atitude de organizar o que é considerado inútil contribui com a preservação do meio ambiente, porque diminui a retirada de matéria-prima da natureza, gera a economia de água, energia e reduz a disposição inadequada do lixo. A participação da população é extremamente importante, mas ainda é pequena na capital. As pessoas costumam misturar o lixo orgânico com o lixo reciclável, com o argumento de que dentro dos bairros não há coleta seletiva. De fato, não tem, mas agora os que querem colaborar podem ter acesso a espaços como este, chamado ecoponto. Esse é só o primeiro de dez que serão distribuídos na cidade. Qualquer um pode trazer seus rejeitos para cá. Fica na Avenida dos Africanos. Daqui, o material vai direto para a associação. Pode estar trazendo entulho, pode estar trazendo materiais recicláveis, para aqui a gente poder dar um destino para eles, entendeu? Manter a cidade limpa ajuda muito, por exemplo, a espantar um inimigo que todos precisam exterminar, o Aedes aegypti, o mosquito da dengue e também da zika e da chikungunya. Uma comitiva do governo federal está em São Luís para participar da conscientização junto com técnicos da saúde do estado. Uma comitiva do governo federal chegou ao Maranhão para acompanhar as ações de combate aos focos do mosquito. A mobilização não é à toa. Segundo a Secretaria de Saúde do estado, já foram notificados mais de 13 mil casos de dengue. Mais de 4 mil confirmados. O número de casos notificados, aqueles que são suspeitos, chega a 20 mil no estado todo. Mas casos confirmados são só 4 mil e alguma coisa, 4.300 mais ou menos. O que acontece? A gente tem que diferenciar muito as doenças. Nós fazemos videoconferências semanais com todos os estados do Brasil. E aí nós trocamos as experiências, as ideias, discutimos a implantação das diretrizes nos estados e vem sendo feito um acompanhamento. A conscientização começou na escola e a garotada vai levar para casa. No quintal, ele é muito bagunçado. Aí toda vez de tarde eu vou lá, ver se tem alguma coisa, se tem água, aí eu jogo fora. Tiro a água de todos os pneus, de litro, de copinho de danone, eu vou lá e tiro. Vamos mudar de assunto agora, falar sobre segurança pública. A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado no Congresso Nacional aprovou uma proposta que torna mais claro o conceito de arma para fins de aumento da pena do crime de roubo. A proposta em tramitação na Câmara dos Deputados inclui como causa de aumento da pena o uso de arma de fogo, ainda que sem munição ou então armas de brinquedo. Também entrou na lista o uso de objeto perfurante ou cortante ou outro que possa ferir. Em todos esses casos, a pena para roubo, que é reclusão de 4 a 10 anos e multa, poderá ser aumentada de um terço até a metade. Por falar em promover a segurança, estão nas ruas os homens da Força Nacional que chegaram para auxiliar o efetivo policial maranhense no combate às ações criminosas. Os agentes federais chegaram ontem a pedido do governador do estado, Flávio Dino, para conter a onda de terror provocada por bandidos que incendiavam ônibus na capital maranhense. São aproximadamente 140 agentes da Força Nacional. Eles se apresentaram na manhã de hoje em reunião com a Cúpula de Segurança do Estado. Receberam as boas-vindas e ouviram de saída que as polícias não têm dado descanso para os criminosos. A meta agora é fechar ainda mais o cerco com a ajuda da Força Nacional. As orientações passadas aos agentes federais não foram divulgadas, mas a tática básica das ações é colocar a Força Nacional nas grandes avenidas e o sistema estadual de segurança dentro dos bairros. Esse apoiamento é importante porque naqueles pontos onde houve a primeira ação criminosa na quinta-feira, nós temos um contingente nosso posicionado lá e a partir de hoje a Força ocupa esses lugares e esses homens que são daqui, que conhecem a nossa cidade, o nosso estado, passam a se movimentar em busca de criminosos para prendê-los, porque todos eles serão conduzidos para o Departamento de Combate ao Crime Organizado da DEIC e serão autuados por organização criminosa. Ontem, o sistema de segurança conseguiu prender mais 10 pessoas que estavam no interior do Maranhão, fugindo da represália do sistema aqui na região metropolitana de São Luís. Agora, já são mais de 60 pessoas presas por envolvimento nos ataques a ônibus coletivos aqui na capital. As prisões mostram que as pessoas envolvidas com crime na região metropolitana de São Luís estão migrando para o interior, fugindo das ações policiais. Com a força que o estado demonstrou, com a força que a polícia civil e a polícia militar demonstraram, esses criminosos fugiram para o interior do estado. Mas mesmo fugindo para o interior do estado, eles já foram alcançados pelo sistema de segurança e já tem gente que participou de ataques aqui na área metropolitana que foi presa no interior. Vamos agora a outras notícias que foram destaque nesta quarta-feira. Um acordo firmado entre a Vale e a Secretaria de Segurança Pública garantiu a instalação de um plantão de 24 horas de polícia no Anjo da Guarda. Além do trabalho do novo plantão, os policiais vão estar à disposição para atender a população do bairro. A polícia apresentou mais um suspeito dos ataques a ônibus em São Luís. Cauê dos Santos foi detido após identificação do Serviço de Inteligência da Polícia Militar. Cauê teria participado do ataque que aconteceu no bairro Altos do Turu. Ele foi autuado e vai aguardar julgamento à penitenciária de Pedrinhas. A seguir, o primeiro dia da greve dos professores da Rede Pública Municipal de Ensino e ainda o calote da Prefeitura de São Luís dos profissionais que trabalhavam no Carnaval. Legenda Adriana Zanotto